Fala rapaziada, aqui é o Lucas Macedo, mais conhecido como Luquinha. Eu sou atleta 04 do Futscola de Crax e eu estou aqui hoje porque eu estou participando do concurso de desenho que está rolando em comemoração aos 9 anos do FUT, que completou agora em março desse ano. Eu queria pedir para vocês votarem em mim, comentarem bastante, compartilhar com todo mundo para me ajudar, beleza? Fechou? Obrigadão rapaziada! Eu sou o editor do FUT Milão Branco, vote a mim por favor, agora a voz é sua.